A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero só aproveitar agora para agradecer a toda a gente que participou, portanto a todos vocês que participaram, apoiaram e incentivaram este campeonato. É preciso existir mais iniciativas assim em Portugal, porque o Quisomba já tem uma representação, uma expressão tão grande no nosso país que nós temos de ter mais eventos assim. Portanto, uma grande salva de palmas para todos vocês que estão aqui. E eu agora não os vou deixar mais. Are you anxious? Are you like really nervous to know who's going to win? Ansiosos. Eu não vou dizer em francês porque eu não sei dizer isto em francês, ok? Espanhol. Espanhá. Nem poesoso. É assim que se diz. É assim que se diz. Como dizer isso? Poquito. Sim. Já está quase. Estou a tentar mostrar que sou um bocadinho de volta em volta, não é? Nem por isso. Vamos continuar então. Para anunciar o terceiro lugar, se chama então Escaleta. O que é tão bonito que eles são, não é? É que elas fazem mulheres. É como é só. Ele não é só os vozes desde os miúdos. Olhem as carinhas. É bom estar a olhar para eles, não é? Meninas. É. Olha, tem que ir um lado a outro. Exatamente assim. É bom estar a olhar para eles. Olha o perfume. O perfume é ótimo. Chega muito bem. Assim, vocês vão ter com o pessoal aqui no público e as meninas vão sentir que se sentirem. Um, dois, três. Par número 10, Moçambique, Frida e Estúdio. Aplausos. 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 Então, eu tenho que dizer agora esta coisa primeira, que é que o 2º lugar do 9º Campeonato Internacional de Quizomba vai para o par número 5, Brasil. O que é isso? O que é que vocês estão a achar? Eu não sei que vocês podem dizer agora. O que é que vocês não a acharam? Eu quero saber a vossa opinião. Sim, dígame, eu ouço os direitos ou não. Outros concordam, outros não. Vamos ver, vamos ver. Agora vou chamar ao palco para passear no 1º lugar. Eduardo Fahim e os representantes da Sol Férias que oferecem a viagem na Calpe Verde. Mais, Andanis e Adam, diretores de edição passada no Campeonato. Estão muito bem a ver. Apenas necessidade. Queria ter a minha fé em muita coisa. Muita coisa. Vocês sabem as suas placas. Apenas necessidade. E Eduardo? Eu já tenho aqui. Então, vamos anunciar. Vamos anunciar. Estão a redor e os movimentos. Enquanto hoje eu estou a espera. Estou aqui a fazer tempo. Isaac, quem é que tu achas que vai ganhar? Depois dizes-me a seguir. Dizes-me a seguir, está bem? Quero saber o que é que tu achaste? Fogo. Vamos lá então. Eduardo está aqui. O primeiro lugar... Eu não vou deixar com mais demoras. Primeiro lugar. Parque número 6 da Frensa Lídia Pichamalou. P� Boa, 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 boa … Se inscreva no canal. 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 E aí